Bem, isso foi em Bauru, na minha terra onde eu nasci, e naquela época nós tínhamos um jogo de estradas de ferro bastante ativas, que tinham sede em Bauru. Estrada de Ferro de Sorocabana, na Noroeste do Brasil, e a Companhia Paulista de Estrada de Ferro. E a vocação típica de Bauru era de ser ferroviário, e eu não queria ser ferroviário. E foi aí que um dos presidentes da Estrada de Ferro, a Noroeste do Brasil, que era uma estatal, ele investiu dinheiro num aeroclube local. Construiu um bom aeroclube, como escola de aeromodelismo, escola de planadores e uma escola de pilotagem. E transformou Bauru, na época, como um centro aviatório importante do interior do Brasil. Vinha gente de multilocais, até da Bolívia, vinha gente estudar, treinar no aeroclube. E eu comecei na escola de aeromodelismo, logo depois da sua criação, que ocorreu em 1944. E comecei na escola de aeromodelismo, posteriormente passei para a escola de planadores. E foi aí que iniciou alguma coisa, começou a acontecer. Nós estávamos em plena Guerra Mundial, estou falando de 1944, e um suíço foragido da Segunda Guerra Mundial que se estabeleceu em Bauru. Ele fabricava planadores da Suíça e projetava planadores da Suíça. E ele tinha uma habilidade especial para lidar conosco, os meninos, os moleques daquela época. Eu tinha nessa altura 15 anos aproximadamente, e o nome dele era Henrik Kurtz. E o Kurtz começou a chamar a atenção para um ângulo do avião, que normalmente os jovens não prestam atenção, que o avião é algo que pode ser fabricado. E ele foi entrando pelo âmago do avião, conversando quase conosco, chamando a atenção para as maravilhosas invenções que tem dentro de cada avião. Mesmo naquela época, os aviões eram bastante antigos. E o Kurtz descrevia aquilo com um calor muito especial, porque ele era projetista de avião. E começou a colocar na nossa cabeça uma ligação entre pessoas que realizam aquilo, mostrando que aqueles produtos não são automáticos, como muitas vezes a gente pensa que dentro do celular, a gente está falando no celular, nem imagina o que tem dentro do celular. Não sabe como funciona, né? Exatamente. E aí o Kurtz começou a chamar a atenção, e nós ainda, além de querer voar, porque aí começamos a nos estimular pelo voo, ele começou a chamar a atenção que o avião era um item fabricável. E aí aconteceu uma outra coisa paralela que sobou na mesma direção. Nós tínhamos um professor de química no ginásio naquela época. Isso em 1944. 1944, 1945. No ginásio, o professor de química era um fã incondicional do Santos Dumont. Então tudo que ocorria era a data de nascimento do Santos Dumont, o dia do aviador, coisa dessa natureza, era dia que ele começava a aula com uma preleção sobre o Santos Dumont. E um dia eu, esse meu amigo, o apelido dele era Zico, o Zico e eu encostamos o professor de química na parede e falamos que história é essa, professor? Nós tivemos um sábio do que late do Santos Dumont, vamos para o clube, todos os aviões são americanos. Nada do Brasil. Nada do Brasil. Então você soma as três coisas, né? Integração nacional, professor de química, aeroclube. Eu acho que a palavra melhor que eu posso usar é dizer, foi de papel de transformação. Porque cada etapa que eu vivi na minha vida, eu saí de um cidadão brasileiro, entrei pela Força Aérea, virei piloto militar. De piloto militar, surgiu a oportunidade de eu me transformar em engenheiro aeronáutico. Eu saí da pilotagem para a fabricação, coisa dessa natureza. Por outro lado, a fabricação de avião, eu me tornei um empreendedor, de alguma maneira. Quer dizer, eu participei intensamente, eu diria até que liderei a maior parte do processo de criação da Embraer, buscando caminhos. Embora nunca fui treinado nessa direção, mas buscando caminhos, lutando, convencendo, criando propostas e coisas dessa natureza. Eu me lembro muito claramente, eu estava nesse dilema, nós tínhamos projetado o nosso primeiro avião, que foi o Bandeirante. Que, aliás, durou quatro anos, né? Toda a projeção desse avião. Isso, durou quatro anos de muito trabalho. E aí, eu estava pensando em encontrar o caminho para produzi-lo. Olha, tentei de tudo a quanto é jeito. Os empresários existentes no Brasil, empresas existentes, não queria empresa estrangeira, eu queria produzir aqui no Brasil. E, olha, encontrei uma série de portas fechadas e não conseguia. E, num dia, eu estava em Nova York, na 5ª Avenida, numa geladeira naqueles dias frios que Nova York costuma ter. Estava já me enrijecendo as pontas dos dedos do pé e da mão. Entrei correndo numa livraria, lá na 5ª Avenida, para me aquecer. Então, lá, o ambiente aquecido e tal, então, eu comecei a caminhar, vendo os livros. De repente, eu vi um livro na estante. Estava escrito. Título do livro. Como preparar uma proposta vencedora. Meu olho parou no livro, eu fiquei olhando para aquele livro. Essa resposta, eu tenho que criar a proposta vencedora. Comprei o livro, aproveitei e comecei a me aquecer. Então, fiquei lendo na lenda. O livro não era grande coisa, não. Mas o título do livro marcou na minha cabeça. Alguns dias depois, eu voltei para o Brasil. Sentei com o meu time, lá dentro do Centro Técnico Aeroespacial da Aeronáutica. Ainda era oficial da FAB na época. E falei para eles, nós temos que encontrar uma proposta vencedora. Qual é essa proposta vencedora? E aí, realmente, nós começamos a estruturar as ideias, fazendo uma coisa que naquela época não se falava. Hoje, todo mundo fala em business plan. Essa expressão não existia na época. Mas nós estávamos, de certa forma, fazer um plano de negócios que pudesse servir de proposta para que a pessoa soubesse quanto que teria investido e qual o resultado esperado. Fundamental. Fundamental. Infelizmente, a gente tem uma vida bastante humilde. Eu não vou dizer pobre, mas bastante humilde. E chegou num certo momento que eu, com 11 anos, meu pai falou, eu preciso que os íris trabalhem comigo. A minha mulher, minha mãe, falou, primeiro ele vai para a escola. Depois, ele trabalha com você. Eu falei, não, mas eu preciso de ajuda mesmo, meu pai. Aí, eu assisti a discussão dos dois. Minha mãe venceu. E eu estou aqui. Você está me entrevistando. Você não estaria aqui me entrevistando se, porventura, eu não tivesse ido para a escola. Na verdade, então, olha, o papel dos pais é absolutamente importante. Não só da educação geral, mas da educação profissional. Agora, cabe à família fazer com que esse ser vivo seja um vitorioso na sociedade que nós criamos. E, realmente, nós estamos falhando nisso. Isso é motivo de uma grande frustração. Bom, nós tínhamos algumas universidades, não tanto, mas eu diria o ensino fundamental no Brasil era bastante razoável na época. Realmente, no ensino fundamental, se aprendia a ler. E só? Não aprendia a ler. Havia o contato com os professores. Naquela época, sem computador, sem nada disso que nós temos hoje, o livro era o elemento de um livro. O conhecimento é essencial. Os professores sempre insistiam que a gente ia ler bastante, como ainda hoje é necessário, mas é muito difícil encontrar um jovem que compre um livro hoje. Mas o Brasil evoluiu bastante. Quer dizer, eu não sei dizer, na minha época, da década dos 45 a 50, quando cabia, em função da minha idade, cabia a seleção para ir para uma universidade ou não. Então, nessa época, eu não sei se nós tínhamos um milhão de estudantes no nível superior. O nosso contato externo não era grande. Não existia televisão, nada disso. As notícias vinham de jornais e tudo através de correspondentes estrangeiros. O nosso contato externo não é uma universidade ou não é uma universidade ou não. O meu irmão de jornais e tudo através da sua universidade ou não é uma universidade ou não é uma universidade ou não. Legenda por Sônia Ruberti